O Realme 11 Pro Plus é o mais novo intermediário premium da fabricante chinesa. A ficha técnica do smartphone inclui telona Super AMOLED de 6,7 polegadas com frequência de 120 Hz, uma generosa memória RAM de até 24 GB e uma super bateria de 5.000 mAh. Aliás, ele vem na caixa com o carregador Super VOOC de 100 watts, que promete ir de 0 a 100% em apenas 26 minutos. O aparelho acompanha também cabo USB-C e uma capinha. O 11 Pro Plus traz uma proposta super elegante em termos de design. Ele chama a atenção pelas bordas finas e pela traseira com acabamento em couro vegano. Mas o principal destaque do celular é a câmera de 200 megapixels com zoom de até 4x, para você aproximar objetos sem perder a qualidade da foto. Além da alta resolução, a câmera tem abertura de f1.69, sensor ultra grande e tecnologia de foco rápido, o que a torna perfeita para fotos noturnas, segundo a Realme. O celular chegou ao Brasil pelo preço sugerido de R$ 4.499. E aí, você investiria?